Música 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 Sim, o tema dessa vez é animais A sala está inascente Meu Deus Música 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 Entra logo Camila que eu estou enrolando Aqui para dar tempo de você entrar Calma Depende do computador Chuchu Música 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 Peixe Música 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 Pode falar que mandei bem nesse desenho aí Não faço ideia do que seja isso Meu Deus, eu só juntar as duas ali A primeira com a segunda É animais, tá, né? Comida, mas não Realmente era só juntar os dois Nossa, eu tava pensando tanta coisa Tipo, misturando os dois pra ver o que ia Vocês falaram que eu desenhava bem, né, gente? Ainda bem que vocês falaram na outra Aí aqui assim Nossa, que desenho maravilhoso Gente, eu tô tão feliz por mim mesmo Queria agradecer minha mãe Queria agradecer meu pai Eu fiquei na dúvida se eu sabia desenhar Aí eu vim fazer de novo pra ter certeza que eu sabia Aí eu fiz pior do que quando eu fui fazer lá Cacá, olha pra onde que a seta tá apontando Eu não sei o que é isso que tem aí nesse lugar Que a seta tá apontando O que tá pintadinho de preto E cavalo, não é cavalo? Não, é a parte do cavalo É a parte específica que tá pintada É a parte específica que tá pintada Não, é o que é isso que tem aí nesse lugar Não sei, não adianta, não sei Cadê o Samuel? Ele tá assistindo o desenho Aaaaaah O Samuel foi me ajudar? Esse tema aí tá errado, isso não é um animal Falou com o tema desenho Mas aí a tia não sabe Ah, mas é um dos desenhos você deve saber Desenho você não sabe Me engana que eu gosto, tá? O hífen desgraçado Eu ia acertar primeiro Se não fosse a bosta desse hífen Nossa, essa aqui vai ser ponte Por que vocês não colocam um tema que todo mundo sabe? Mas isso aqui todo mundo sabe É animais, amor Ah, tem uns que eu não sei Tipo esse Não é tubarão? Não é tubarão, não sei o que que é O que? O que? Hello, irmãos Sei que isso também não Eu também nunca vi Porque eu pensei assim Isso daqui parece um peixe Aí eu fiquei assim Todos os peixes que eu conheço Que eu conheço com feio Aí eu pensei, pensei, pensei Aí eu lembrei de um xingamento Que é nome de peixe Provavelmente ela não vai saber Então essa dica também é boa Não adianta desenhar Porque o problema é o nome Nossa senhora Aí isso daí que é uma traíra Entendeu? Não, mas é É traíra desse jeito É uma traíra Tá perfeito Daquele jeito assim Que deus Então tem uns dentinhos assim Os dentes grandão Maldida machuca Por isso que é o nome dela Traíra Nathan, você tem a obrigação Você não precisa nem que você falar Né, pia? Ah, beleza Eu não errei nenhuma até agora E você tá na minha frente Muito justo Ah, verdade Vamos lá Conceito, conceito Conceito Arte conceitual Ai, gente Eu queria tanto conseguir Desenhar direito Tá, tá Tu vai parar de me copiar aí não? Só isso aqui de cima É o barulho que ele faz pra gente Faz um lacinho nela, né? Ah, tá Aí nem trolou, né? Não, mas eu acho que quando Se digitasse o masculino O jogo tinha que passar, né? Falar assim Que tá perto É, o jogo não ajuda também Até serve por estar perto também, né? Não ia ajudar Meu Deus Meu Deus do céu Nossa, eu definitivamente posso desenhar melhor que ele Eu achava que era dromedário Não, eu também achava isso Depois que eu descobri que era dromedário Ah, gente Desculpa Isso daqui Isso daqui não é Isso daqui, ó Definitivamente Não é um animal Isso daqui É um veinho Entendeu? Que Tá lá Isso Isso daqui Eu não É um veinho É um veinho Na boa Que bonito Como que não é um bicho? Tem Tem um bicho com o nome disso? Gente Claro Tem Que bom, né? Que coisa mais Interessante Que Isso daqui Isso daqui é um animal Mas eu não conheço o animal que tem esse nome Então É É uma pessoa É o mesmo nome Eu vou dar uma dica Eu vou dar uma dica que não vai dar dica E eu vou tirar uma foto e vou mandar meu discord depois É igual Ele é igual um pica-pau Pensa nas coisas da igreja católica A pessoa O senhorzinho Da igreja Não sei que cor que é os negócios Porque eu não sou católica Vai ser ele lá O velho O senhorzinho Bonitinho Deixa eu colocar o nariz Deu direito Cardeal Eu não sei A foto dele Ah Vermelinho Eu também não ia saber Jura que você conhecia o pássaro que se chama cardeal? Claro Nossa senhora Que coisa maravilhosa Não é mesmo? Vamos lá Conceito Conceito Três pernas Quatro pernas Aranha Muito bom Muito bom Parabéns Isso é um mais Ai meu Deus Como é que eu desenho isso aqui Meu Tá maravilhoso Tá maravilhoso Aranha Caramba E gelinho Pai eterno Sabe aquela tarântula Que você desenhou? Aham É aquela que ela tinha que ter desenhado agora A tarântula pro Natan É uma aranha É uma aranha Não, só tem me deu uma buquinha Tá vendo? Quando o lapizinho ajuda sai uma coisa legal Não sei se é dessa cor É uma aranha Não sei se é dessa cor É uma medo Ele tem a linha Ele tem a linha Ele tem a linha Ele tem Ai também Ele tem E ainda tem assim Nossa Lady Toda o jeito, nossa, que coisa mais linda, nossa, não faz sentido, eu acertei quase todos e você tá na minha frente, não faz sentido, não faz sentido, não, é que a senhora tá fazendo, então, é quase melhor, foi o joinha, o pessoal que fez um joinha, é, deixa eu ver o que que eu faço mais, eu não sei o que bicho é esse, eu não conheço ninguém nenhum pelo visto, e aí aqui, eu não gosto, parece os nomes, o pior que tá parecendo, meu tamanho é parecendo o urso, que tá parecendo o negócio, é que eu acho que ele gosta muito disso, não sei se ele gosta, se ele gosta, é, 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 eu acho que eu vou me candidatar pra desenhar pokémon, o Snor, você já sabe o que tem, né, ó, tem rato, vê. Duas patas, não tem rato, isso já tem rato. Não tem rato. Ai, gente, eu não consigo deserrar, não. Bem rápido. Ela botou o rápido. Não é viado. Não é alça. E qual que é o outro nome que tem do negócio? O nome do veado mesmo. Ao invés de ser veado. Todo mundo acha que ele chama veado, mas não é. Não é? É, não. Não tem mais comida que eu posso fazer pra ajudar aí não, Jack. Parabéns, parabéns, parabéns. Que droga. Se eu tô acertando ou não, vou ser grande. Ah, beleza. Só eu apresento. Tá certo. Vai depender você. Um joinha, um joinha. Obrigada, queria agradecer na mãe, meu pai. Tá certo. É. Você desola mais? Não, eu vou dormir. Então, tá bom. Depois a gente joga mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima vez. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.